Aqui eu vou mostrar para vocês os pés de framboesa que a gente tem, que assim já estão meio machucados pelo inverno, mas ainda alguns estão dando fruta. A fruta é bem gostosa, tanto as crianças gostam de comer aqui, nós temos o nosso pézinho aqui, e o passarinho gosta. Aqui por baixo está cheio, os passarinhos não veem, aqui no chão tem bastante também, mas é gostoso fazer doce, suco. Uma é a framboesa nativa, acho que é essa, não sei, não conheço bem. Bastante fruta, mas agora no verão ela vai melhorar, vai começar um broto novo. Aqui já está dando broto novo, para começar a dar frutos novos, para o verão, os brotos novos que estão vindo. E ainda está dando frutinha, ainda tem algumas. E aí está dando broto novo. Olha que tem mais frutos. A muito bonita.